Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus e hoje vou trazer uma receitinha maravilhosa aqui de um pãozinho para o nosso canal, espero que vocês gostem dessa receitinha. Quem está chegando aqui, sejam muito bem-vindos, que já está aqui também, sejam muito bem-vindos, aproveitem as receitas aí gente, são receitas boas, muito simples, mas ótimas. Depois de muitos dias de férias, né gente, estou voltando aqui com essa receitinha maravilhosa para vocês. Quero pedir para vocês, se vocês puderem, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, não vai custar nada para vocês, mas para mim vai fazer grande diferença e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. E logo após a nossa vinheta, fique com essa receitinha maravilhosa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus e hoje vou trazer uma receitinha de um pão de um pão de leite condensado, que é uma maravilha. Para essa receitinha eu vou precisar de 4 ovos, 20 gramas de fermento para pão, uma latinha de leite condensado, a mesma medida da latinha de leite leite condensado de leite morno, meia caixinha do leite condensado de óleo e um pacote de farinha de trigo. Vamos lá preparar a nossa receita? Primeiro eu vou colocar o meu leite. Leite condensado. Na hora que eu acrescentar a farinha de trigo aqui, vou colocar uma colherzinha de sal. e aí E aí E aí E aí Vou dar uma pausa Agora eu vou acrescentar o sal, viu, gente? Colherzinha rasa de sal Agora eu vou passar pra cima da mesa Passei pra mesa aqui, pessoal, agora Vou dar uma amassada aqui bem Vocês podem amassar de 10 a 15 minutos Não é perda de amassar não, viu? Porque esse aqui é o segredo pro nosso pão ficar bem fofinho Pessoal, amassei muito bem a minha massa Olha pra vocês aqui como ela ficou linda, maravilhosa Agora eu vou deixar ela descansar Depende do clima na região de vocês Mas como aqui tá bem quentinho Não importa ele todinho que eu volto com vocês Pra nós modelar ele Ela tá uma massa muito boa pra abrir Vocês abram até com a mão, ó Tá vendo? Vem enrolando assim Dá uma apertadinha Depois só Coloca essa ponta pra baixo A emenda Tá vendo? Vou fazer tudo assim Volto com vocês Deixa eu ver aqui, ó Vai abrir Ó Vai abrir Facinho, ó Põe essa ponta pra baixo Tudo pronto, pessoal Deu duas formas Essa maior e a uma mais pequena Se vocês quiserem abrir Tiver rolo em casa E querer abrir com rolo Fica ótimo também Fica mais fina, viu? Então é isso aí Vou levar ela aqui pra Quando eles drobarem de tamanho Eu levo pra poder assar E acho que vai De uma hora A uma hora e meia Pessoal, olha como é que os pãozinhos Ficou Agora eu vou levar esse pra assar Isso cresceu muito pouquinho mesmo Eu acredito que é por causa do leite condensado Que pesa a massa um pouco Aí eu vou levando pra assar E eu tenho certeza que vai crescer mais um pouco Mas tá ótimo Ficou muito bonito Vou levar pra assar De vinte a trinta minutos, ok? Pessoal, olha como eles estão crescendo Depois que eu coloquei pra assar Que maravilha de pãozinho Pessoal, olha que lindo Eles cresceram muito fofinho Ó pra vocês verem Que maravilha Agora eu vou passar uma Uma Margarina por cima Que vai dar aquele brilho Charmão Pessoal, olha a lindeza pra vocês verem Como ficou o pão Muito macio Uma delícia de pão Pra vocês verem a massa Ficou maravilhoso Sem defeito Depois de muitos dias de férias A gente só tinha que trazer uma receita Boa e maravilhosa Como essa Aqui pra vocês Pra estrear de novo Nossa As nossas receitas Assim Tudo de bom Faço pra vocês verem Maravilha Então é isso aí Até a próxima receita Maravilha Maravilha Maravilha